Música Rapaziada, mais um vídeo para vocês sobre a entrada de abelhas. Estamos falando das nossas abelhas nativas brasileiras sem ferrão. E nessa oportunidade aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre a abelha mandaçaia e sua entrada característica. Aí, como vocês podem observar, a abelha mandaçaia já difere na sua entrada das abelhas mais conhecidas, aquelas que a gente pode observar, aquele pito construído com cera, aquele tubo de cera, como a jataí, que é uma abelhinha mais conhecida, a moçada aí. A mandaçaia, ela já utiliza do barro na construção da sua entrada. Na verdade, ela mistura esse barro com saliva e resina extraída de plantas para fazer a construção da sua entrada. A mandaçaia, moçada, ela tem o nome científico de melipona quadrifaciata e tem as subespécies, como a melipona quadrifaciata quadrifaciata e a melipona quadrifaciata antidióides. As diferenças é que, na melipona quadrifaciata, as abelhas são mais resistentes a temperaturas frias e temperaturas mais baixas e ocorrem principalmente no estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Elas são mais resistentes e adaptadas a baixas temperaturas e umidades. E a melipona quadrifaciata antidióides, já é uma abelha de regiões mais quentes, dos estados mais quentes do Brasil. E tem também a melipona quadrifaciata quadrifaciata, também adaptada a regiões mais frias e altas. A gente consegue identificá-las pela parte do abdômen. Essa que vocês observam aqui nesse vídeo é a melipona quadrifaciata antidióides, abreviada de MQA. A diferença dela é que as listras no abdômen são interrompidas. A MQA tem as quatro listras, porém, elas não se completam na extremidade do abdômen. Ela começa a listra, interrompe no meio e continua na outra extremidade. Enquanto que a melipona quadrifaciata e a quadrifaciata quadrifaciata, as listras são completas. Percorrem toda a extensão do abdômen. Aí vocês podem observar as campeiras trabalhando. É uma abelha que gosta de forragear pela manhã, bem cedinho. Mal, mal o dia clareou, elas já estão saindo para o campo para coletar materiais para a sua colônia. A mandaçaia é do gênero melipona. De cada 100 abelhas que nasce, 12 a 30 são princesas virgens. É uma abelha extremamente mansa. Mesmo quando a gente observa colônias fortes, ela no máximo esbarra na pele da gente e raramente elas beliscam. São bem tímidas, bem mansas. É uma abelha também de muito fácil multiplicação. Não necessita de célula real. É uma abelha muito bonita. E aí vocês podem observar aí a entrada característica, moçada, dessa abelha. A palavra mandaçaia é uma palavra indígena que significa vigia bonito. E tem tudo a ver, né? Porque sempre fica ali de guarda ou de vigia um membro da família com sua cabecinha lá de fora. Olha lá, como a gente pode observar. Sempre vigiando. Podemos observar aí as campeiras entrando com o pólen nas patinhas. Então essa aí, moçada, é a mandação. A mandaçaia, famosa mandaçaia. Bacana, moçada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo sobre a entrada de abelhas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para ficar por dentro do mundo das abelhas nativas. E vamos juntos, moçada, sempre aprendendo e ensinando com nossas queridas abelhas nativas sem ferrão. Bacana! 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 E assim ficou pronto.